Sou o José Leão, estou chegando como auxiliar aí da casa. Já trabalhei no Esporte Clube Internacional, no Criciúma, no Brasil de Pelotas. Atualmente eu estava no Curitiba. Eu me chamo Rodrigo Reffner, sou ex-atleta, hoje trabalho na Comissão Técnica. Já passei pelos clubes de São José, Brasil de Pelotas, Botafogo da Paraíba e Santo André. Tem um grande desafio, eu vim para cá para mais um desafio aí na minha carreira. Então a gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato extremamente difícil, um campeonato extremamente parelho, então é um grande desafio. Então estou vindo de bons resultados dentro do Curitiba, graças a Deus a gente vem com resultados por onde a gente passa e eu espero que não seja diferente aqui. Tenho certeza que a gente vai conquistar coisas boas aí para nós. Já é a segunda vez que eu estou trabalhando com o Paulo Baia, tive a primeira oportunidade de trabalhar no São José. Também já conhecia outras vezes de jogar contra, é um cara que eu admiro muito, fez um bom trabalho lá no São José, apesar do pouco tempo. Então para mim está sendo muito bom essa primeira impressão, percebo que são grandes profissionais, com grande capacidade intelectual. a gente tem feito uma boa parceria, são pessoas de bem. Então acredito que tendo um ambiente assim, dá para fazer sim um bom trabalho no Campeonato Paulista, também no Campeonato Brasileiro. Mas sempre lembrando, é um passo de cada vez, e hoje o nosso principal foco é sim o Campeonato Paulista. E eu acredito que juntamente com esses profissionais aí, a gente possa potencializar tudo aquilo que a gente tem capacidade para poder crescer e fazer um bom trabalho primeiramente no Campeonato Paulista. Então quando a gente recebeu o convite, a gente ficou muito feliz, pelo reconhecimento, através do Paulo Pelaipe, para a gente poder fazer parte dessa comissão. Então o Paulo Bairro eu conheci agora, já conhecia ele como um atleta. E o Rodrigo, que é o outro auxiliar, a gente também já se conhecia lá de Porto Alegre. Então assim, fui bem recebido por todos os funcionários. Isso é muito importante, a gente chegar e já se sentir acolhido. Porque é isso que vai dar força aí para a gente dar sequência nesse trabalho. E volto a dizer, é um grande desafio. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Tchau.